oi gente que é o lucas fustinoni bem vindo ao canal que a gente fala a respeito de barba cabelos e tratamentos estéticos e hoje eu quero conversar com você que está disposto a comprar vitaminas na internet e não sabe exatamente se isso realmente funciona será que o melhor tratamento para você que está sofrendo com queda de cabelo se você não inscrito canal clique aqui embaixo que você vai receber todas as semanas os vídeos que a gente grava pra vocês tá bom vamos lá então é o seguinte pessoal não tem alguma pessoa que entra no facebook que a gente no instagram e não veja ali os anúncios patrocinados e vitaminas para crescer cabelo e você clica lá e olha fotos magníficas do cabelo crescendo dando resultado será que é isso que realmente vai resolver o seu problema eu já gravei um vídeo aqui no canal é que eu falo a respeito dos motivos das causas que podem estar levando a queda de cabelo e queda de cabelo é como qualquer outra doença se você não tratar a origem do problema não vai resolver gente então por isso que tem que saber primeiro passo exatamente o que está acontecendo que o seu cabelo está caindo e hoje está acontecendo o seguinte gente na internet tem uma onda de marketing digital que funciona da seguinte maneira pessoa inventa um produto que não sabe da onde não tem nenhum médico por trás não tem nenhum estudo científico comprovando a eficácia e às vezes não tem nem registra visa nada e ela coloca a venda aquele produto ela paga para o facebook está impulsionando aquele post ela vem naquele produto é com imagens falsas imagens fakes da internet com esse dinheiro ela contrata pessoas um pouquinho mais famosa começa com blogueiras aí que tem de 3 a 10 mil inscritos seguidores no instagram com isso ele ganha mais dinheiro com aquelas bolheiras depois ele vai das 10 mil a 100 mil vai ganhando dinheiro até que chega a hora dos famosos e aí que você olha aquela propaganda com pessoas famosas de cápsulas na internet fala pensa não não pode ser mentira né se esse famoso está aqui divulgando esse produto se está com frasquinho realmente funciona gente o famoso ele às vezes nem usa aquele produto já tem um cabelo bonito não sofre de calvície já tem uma barba bacana e está ali por causa do dinheiro então a gente não pode confundir então a imagem que a pessoa traz com o que há dentro do produto então o seguinte a maior parte dessas cápsulas que vem na internet já nem pesquisando não tem os componentes que vão reverter a sua calvície e tem cápsulas nem publicam que está escrito ali né então às vezes é um componente totalmente inerte mas igual falei com toda esse marketing digital que está muito comum eles conseguem convencer qualquer pessoa a comprar os produtos tanto é que a gente toda semana receba algum e mail de alguma empresa dessas de marketing digital querendo que eu divulgue o produto de gente eu não vou comprometer o meu nome é que já tenho que mais 1 milhão 600 mil inscritos tem um consultório sou médico é tem digamos uma reputação por trás para divulgar um produto aí né por mais que ofereça um dinheiro e tudo então tem que tomar cuidado com isso aí mas não são todas as pessoas que agem com ética na internet e às vezes não estão nem aí querem vender o produto de sem ter compromisso algum com vocês de casa então já é vendo todas essas coisas na internet tudo eu resolvi desenvolver um produto próprio se você vê meus vídeos aí você vai ver que eu era careca tinha pouco cabelo central do instagram fazer como que tinha pouquinho cabelo pouca barba então pra ir atrás e referências científicas e artigos científicos que a gente vai trazer pra você gente muita novidade está vindo esse ano pra você aí que quer saber um pouco mais respeito ao vice pode clicar aqui na descrição que eu coloquei o link do ebook bem bacana bem interessante com muita informação científica então assim gente queda de cabelo é um problema muito comum da mais hoje em dia que está aumentando muito esse problema então as pessoas se aproveitam disso para ganhar dinheiro para ganhar as pessoas então tem que tomar cuidado com foto antes e depois é muito fácil falsificar então fotos aí pega fotos da internet as a pessoa tira foto olha como cresceu na verdade ela fez uma chapinha que realmente o cabelo expande dois a três centímetros a jóia então espero vocês aí seguindo informações científicas produtos que realmente vão trazer qualidade de vida pra você e principalmente saúde tá bom você que não é inscrito clica aqui no botão de se inscrever para receber todas as semanas os nossos vídeos lucas fustinoni um forte abraço e até a próxima o o o o